E aí galera, beleza? Sou Sidney Santos, mais uma vez fazendo vídeo para o canal do YouTube Vídeo simples, comentário simples, como eu sempre faço Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seus comentários, curtir o canal Para que a gente possa cada vez mais trazer mais novidades, mais pontos de vista para vocês Como sempre, eu vou falar de empilhadeira ou qualquer coisa relacionada à empilhadeira E hoje eu quero falar de um assunto que muita gente às vezes comenta no ambiente de trabalho Ou seja, marcas de empilhadeira, qual é a melhor marca de empilhadeira? Tem várias marcas no mercado, eu conheço algumas E vou falar algumas que eu conheço aqui, vou citar meu ponto de vista operacional As que eu já trabalhei, os pontos positivos e operacional É lógico, vai ter empilhadeira que eu opero de um jeito, eu acho boa Outro operador opera de outro jeito e já acha ruim Então isso independe um pouco de marca Às vezes a empilhadeira é ótima, mas o mecânico acha que é ruim por a peça ser cara Ou dar mais manutenção, enfim, tem várias controvérsias aí Mas no ponto de vista operacional, vou deixar aí minha opinião de cada uma aí que eu já trabalhei E vocês aí tiram suas conclusões, se vocês quiserem deixar aí no comentário qual que vocês mais gostam Também fique à vontade Bom, lógico que eu não tenho todas as marcas aqui, eu tenho três aqui A Toyota, a Yali e a Clark, são três empilhadeiras boas, já trabalhei com as três Eu não gostei muito aqui de trabalhar com a Clark, achei ela um pouco dura Mas é uma empilhadeira boa, faz o que promete Empilhadeira ótima também Não sei de manutenção, não sei se ela quebra muito, mas é uma empilhadeira boa A Yali, eu também trabalhei, achei excelente, né, empilhadeira ágil A Yali, né, Yale, algumas pessoas falam Yale, outras falam Yale, eu conheço como Yale Ela é uma, ela é a mesma empresa da Heister, né, a Heister e a Yali é da mesma empresa Então são empilhadeiras boas também, né, eu trabalhei com a Heister também, ótima A Toyota, atualmente eu trabalho com a Toyota, já trabalhei muito com a Toyota E no meu ponto de vista, eu acho uma das melhores empilhadeiras É muito boa, ela tem uma quebra, ela é difícil quebrar Ela é uma empilhadeira, né, ótima É lógico, hoje em dia, depois, eu costumo dizer que depois que inventou o deslocador, né, lateral Todas as empilhadeiras são boas Antigamente as empilhadeiras eram mais difíceis de ser operadas Tinha câmbio, ela era mais dura, né Hoje as empilhadeiras estão seguindo quase o mesmo padrão Enfim, eu gosto muito da Toyota, eu acho uma empilhadeira ótima de se trabalhar, né Eu não sei do ponto de vista mecânico, se as peças são caras, o valor dela de mercado é caro Mas pra se trabalhar, ela é boa Outra empilhadeira que não tá aqui, que eu acho ótima também A Estil, né, empilhadeira da marca Estil A Ling, também, que é da Estil, eu acho muito boa Apesar da Ling ter aquele monotroco, não é monotroco, eles não tem empilhagem, aquele pedal dela Quem não tem costume, ela é um pouco ruim no começo Mas ela é ótima de se trabalhar, empilhadeira ágil E tem mais a Komatsu, tem a Nissan, que é ótima Enfim, depende do ponto de vista de cada um, né Eu vou deixar a minha preferência aqui pela Toyota Mas se eu tiver que trabalhar numa Yali, numa Clark, numa Heister, numa Komatsu, numa Nissan, Mitsubishi Eu não tenho nenhum problema, né, de trabalhar com essas empilhadeiras aí, não, pessoal Beleza? É só isso aí que eu quero falar Mais ou menos das marcas, né Com um vídeo rápido, um vídeo simples Deixa aí você, nos comentários, qual empilhadeira você mais gosta de trabalhar Beleza? Um abraço aí, Sidney Santos Não se esqueça de se inscrever no canal, empilhadeiras Lenides Falou, pessoal Até mais